Olá pessoal, nesse tutorial a gente vai mostrar a configuração do ON5000 como cliente roteador. Nessa configuração a gente vai demonstrar a autenticação PPPoE na UAN do equipamento. Aqui nós temos o cenário que vamos simular. Então no lado esquerdo nós temos a parte do provedor com o servidor PPPoE, a Base Station e no lado direito nós temos o ON5000 na casa do cliente configurado como PPPoE na sua UAN. O primeiro passo para essa configuração é acessar a interface do equipamento. Para isso a gente vai utilizar o navegador de internet. Por exemplo, nós vamos usar o GoChrome. Abrindo o navegador, lá na barra de endereços, você tem que digitar o IP do equipamento. O IP do ON é o 10.0.0.1. Pressionando o ENTER ele já pede o usuário e senha. O usuário é o admin e a senha é o admin também. Acessando a interface do equipamento, você deve clicar primeiro na aba rede. Aqui a gente vai verificar o modo de operação do equipamento. Nesse caso ele vai ficar como cliente provedor. Então você tem outras opções para selecionar, mas o que vai ficar selecionado é o cliente provedor. Depois disso você vai clicar na opção de configuração da UAN. Aqui nós vamos configurar a autenticação PPPoE na interface do equipamento. No campo de usuário, você vai digitar o usuário lá do seu servidor PPPoE. E no campo senha, você vai digitar a senha que foi fornecida para esse usuário. Então cada cliente vai ter um usuário e uma senha. Depois de configurar o usuário e senha que você definiu para esse cliente, você vai clicar em salvar. Agora que o modo de operação e a configuração da UAN já estão configurados, a gente vai partir para a parte wireless dele, para que ele se conecte na nossa Base Station. Então o modo de operação vai ficar como cliente. A gente tem uma série de opções disponíveis aqui para conexão, mas a gente vai selecionar a opção de cliente. Caso a sua Base Station tenha a opção de WDS ativa, então você pode marcar essa opção aqui na interface do equipamento também. O modo I3E nós vamos deixar o 11AN, o padrão, mas você pode configurar de acordo com a sua Base Station também. Da mesma forma, a largura de banda. A gente vai deixar o 20 barra 40, mas você define aí de acordo com a sua estrutura. O SSID, o nome da rede, não precisa mudar. Ele já vai fazer a conexão automática. Aqui na região a gente vai deixar Brasil, por padrão. E na opção de antena, a gente vai selecionar a opção vertical. Então você tem externa, vertical e horizontal. Desmarcando essa opção aqui de regulamentação automática, ele já aparece uma mensagem para você dar na tela referente à regulamentação. É interessante que você trabalhe sempre dentro da regulamentação. E a potência do rádio também. Ele vai ficar limitado se você deixar a regulamentação automática. Ele vai limitar-se ao que é permitido. Mas se você desmarcar a regulamentação automática, ele deixa você utilizar a potência máxima do rádio. Você não vai estar trabalhando dentro da regulamentação. E a distância do enlace aqui referente ao ACK, a gente vai deixar um valor padrão também, uma média de 1500 metros. Depois disso é só salvar. Aqui em cima nós temos a aba avançado também. Nessa tela a gente vai abrir só para mostrar o que tem aqui disponível, mas a gente não vai fazer alteração nenhuma. Então aqui já essas configurações aqui da parte avançada já estão todas pré-configuradas. Não há necessidade de alteração. Aqui embaixo inclusive você vê o DFS. Ele não dá a opção para alterar porque a gente marcou a opção de regulamentação automática. Aqui embaixo o piso de ruído também, ele já vem como automático nessa última versão de firma. Então não tem problema. Depois disso é só clicar em salvar ali embaixo se você fizer alguma alteração. Aqui na parte de segurança, a gente vai definir a segurança que foi colocada lá na nossa Base Station. Então lá no Base a gente colocou uma segurança WPA2 PSK com a criptografia AS. Aqui a gente vai definir a mesma coisa. A senha lá de 1 a 8, aqui a gente define o mesmo. Depois disso a gente vai salvar as configurações, então a gente vai lá em Sistema, aplicar as modificações salvas, só para aplicar essas alterações que a gente fez até agora. Se você preferir, você pode também aplicar as modificações todas somente no final, mas a gente está fazendo aqui por partes. Então é só aguardar o reinício, ele leva alguns segundos para reiniciar. Voltando na interface do equipamento, agora a gente vai clicar lá na opção de Site Survey. Então o Site Survey é para localizar a nossa Base e para fazer com que o cliente se conecte. Então a gente vai localizar a nossa torre agora. Aqui nós já encontramos o Intelbras, o nosso rádio Intelbras com sinal de menos 49 dBm. Então a gente seleciona, conecta e ele já vai para essa tela de sinal, mostrando o sinal da conexão. Aqui a gente só vai clicar no Atualizar para que apareça ali o status de Conectado ou Não Conectado, enfim. Aqui ele já aparece até o canal que o rádio está trabalhando. Depois disso é só ir lá em Sistema e aplicar as modificações salvas. Assim que o rádio reiniciar, que o ON 5000 reiniciar, a gente vai verificar lá na tela de Status, Status da conexão Wireless, da conexão PVPoE, para ver se está tudo de acordo. Então aqui a gente vai no Status. Aqui nós temos a parte Wireless, as informações da Wireless, com o nível de sinal, o Data Rate atual, o canal que o rádio está trabalhando. E mais abaixo, você indo aqui no lado esquerdo, puxando a barra de rolagem até o fim. Então lá no fim da página nós temos a interface One do equipamento. Então lá você pode verificar também se ele recebeu um IP ou não, depende de como você trabalha. E aqui nós deixamos ele com PVPoE. Então ele já recebeu um IP automático lá do nosso servidor. A gente vai mostrar também a configuração do Microtik, só para você ver que não tem nada de diferente lá no Microtik, para fazer com que o ONU se conecte. Então aqui a gente tem o usuário, a nossa interface do usuário, com o nome, o endereço MAC, o endereço IP. A gente vai clicar aqui só na interface dele, tem mais informações também. Então só para você ver que é uma configuração normal aqui no Microtik. Então aqui nós temos o tempo de trabalho, o MTU dele, o IP que ele recebeu, a interface que o Microtik está trabalhando, está dispondo. Bom, essas são as configurações do ONU do Microtik, não tem mistério nenhum na configuração. Caso você tenha alguma dúvida, basta entrar em contato conosco através dos nossos canais de suporte. Até mais!